Portanto, será, não sei se será a última, antes das 8 horas, finalmente. Música É só para visitar ali uma casquinha, não sei se não, lá no final, para a igreja e o castelo, lá bem na parte de cima do barco, aqui no barco do Curento, aqui em Albeque. Música Estas casquinhas já foram visitadas, temos aqui também uma barraquinha de pipocas e fartura do Vitorino Santos, também aqui situado, aqui nestas, nestas, nesta feira gastronómica e cultural da Albeque. Música Música Música